Então nesse vídeo que eu tava falando aqui, dando um exemplo sobre as pessoas falarem que ser PJ é crime e CLT é melhor e não sei o que e tal, algo do tipo, né? Aí eu vi, cara, algumas pessoas comentaram aqui, não, mas se eu for PJ, deixa eu até mexer um pouco pro lado o meu monitor aqui. Eu vi algumas pessoas comentando assim, não, mas se eu for PJ, André, eu tenho que pagar tanto disso e tanto daquilo e tanto de não sei o que? E eu falei, cara, abriu uma MEI, irmão. PJ não é você ter um CNPJ, alugar uma sala pra ter marca registrada. Abriu uma MEI, irmão. Você fatura menos de 7 pau por mês, abriu uma MEI e pronto. Você paga 71 pila de imposto e fatura 7 pau por mês, foda-se. Não, sabe? Apareceu tudo que é tipo de gente maluca. Apareceu pessoas com bom senso, mas apareceu bastante gente que é completamente maluca, né? E aí algumas pessoas comentaram o seguinte, comentaram assim, mas André, você está esquecendo de uma coisa muito importante. E o seguro-desemprego? Férias, tudo bem. Férias, tudo bem. Mas e o seguro-desemprego, André? O seguro-desemprego você não está falando, sabe por quê? Porque você é um empresário bolsonarista, estuprador de girafas. Daí eu falei, pô, como é que funciona o seguro-desemprego mesmo, né? Eu pesquisei aqui na internet, achei um site de uns advogados aqui, Achei um site de um pessoal aqui que trabalha com direito trabalhista, né? E eu falei, poxa, olha que legal. Os caras fizeram aqui uma tabelinha, poxa, achei sensacional. Está aqui o crédito do site dos caras aí. Então, tipo assim, a primeira vez que você for solicitar o seguro-desemprego, né? Tu tem que ter trabalhado 12 meses nos últimos 18 meses antes da dispensa, né? Ok, então tu tem que ter trabalhado os últimos 12 meses do último ano e meio que você teve, né? Então, o tempo necessário de trabalho, ó, de 12 a 23 meses. Se tu trabalhou de 12 a 23 meses, tu recebe 4 parcelas do seguro-desemprego. Se você trabalhou mais de 2 anos, você recebe 5 parcelas do seguro-desemprego. Falei, cara, interessante, cara. Interessante. Aí tem a segunda... Eu nem sabia que dá pra solicitar várias vezes. A segunda solicitação dos seguros-desemprego. Vamos pensar que tu teve, né, foi despedido de algum outro emprego depois e aí muda, né? As regras mudam. As regras aqui mudam. 9 meses nos últimos 12 meses antes da dispensa. Então, no último ano, você tem que ter trabalhado 9 meses e assim por diante. Cara, bota pausa e lê essa porcaria aqui, tá? Então, tem tudo aqui, né? E eu pensei, olha, cara, que interessante, porque no meu cálculo de empresário opressor, empresário bolsonarista, estuprador de girafas, né? Eu não tinha colocado, né, realmente, né, que existe o tal do seguro-desemprego, né, cara? Eu pensei, pô, cara, vamos colocar o seguro-desemprego então no nosso cálculo. Vamos colocar o seguro-desemprego no nosso cálculo. Vamos ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês. Deixa eu ver se eu consigo mostrar isso. Cara, não sei se vai dar pra ver muito bem, tá? Mas vamos tentar colocar daqui a pouco 120%, 140% talvez. Só pra gente tentar pegar uma exemplificação, tá? Vamos lá. Então, ó, o cara tem que ter trabalhado de 12 a 23 meses, tá? Pra ganhar 4 parcelas do seguro-desemprego. Então, vamos pegar aqui pra nossa simulação, né, uma pessoa que ganha 2 mil por mês, né, ganha 2 mil por mês. Ele vai trabalhar, então, de 12 a 23 meses pra conseguir as 4 parcelas do seguro-desemprego. São 12 vezes 2 mil ou 23 vezes 2 mil, né? Que daria o quê? Daria um total de que tu ganhou 24 mil a 46 mil. Se tu trabalhou 12 meses, é 2 mil por mês, né? E aí tu tem direito de 4 parcelas. E aí eu fui ver como é que funcionavam as parcelas. A parcela é o teu salário dividido por um número vezes não sei o quê. É, tem um cálculo pra isso, tá? Mas segundo a minha matemática de supletivo de segundo grau, as parcelas que tu ganhava 2 mil por mês, tu vai ganhar uma parcela aqui de 1.590 reais, tá? É, isso, né? Totalizando 6 mil, tá? Então tu vai ganhar em torno de 30 mil ou 52 mil, tá? Não sei se vocês estão pegando esse cálculo, cara, mas desculpa, tá? Desculpa, eu sou um idiota, tá? Mas então, tipo assim, se você trabalhar 12 meses ou 23 meses, se você trabalhar 12 meses aqui junto com o seguro-desemprego e tudo mais, você ganha 30 mil. E se você trabalhar os 24 meses aqui, os 23 meses, você ganha 52 mil. Se a gente pegar aqui o MEI, por exemplo, no MEI tu ganha 4 mil, você vai ter ganhado aqui 48 mil, o dobro, e aqui 92 mil, né? Então o dobro, né? Quantas parcelas de seguro-desemprego? Zero. Quantas parcelas de seguro-desemprego? Nenhuma. Qual o valor que vai ganhar do seguro-desemprego? Nada. Mas o valor que você vai ganhar nesses 12 meses vai ser 48 mil. Então mesmo com o seguro-desemprego, você ganhou 18 mil reais a mais. É que mesmo com o seguro-desemprego, você ganhou 40 mil reais a mais. Tá ligado? Tipo assim, não André, mas eu não tenho, eu não tenho, o que acontece, é sempre assim, a bovinogadosidade, tem gente que tá tão presa na CLT, porque ela foi martelada a vida inteira, que ela tem que ter uma carteira de trabalho com vários carimbos e com várias coisas ali, né? Que ele não consegue perder, eu perdi 5 minutos pra esse cálculo, tá? Perdi 5 minutos. Tanto que, né, com certeza tem como fazer o cálculo mais correto e alguém vai botar aqui nos comentários aqui embaixo, tá? Mas tu prefere ganhar 30 mil de carteira assinada já com as parcelas do seguro-desemprego ou 48 mil sem o seguro-desemprego? Tu tem 18 mil reais a mais aqui. E aí acontece aquela, daí acontece, tipo assim, como a gente comentou de férias, mas não comentou do seguro-desemprego, o pessoal fala, e o seguro-desemprego? Aí tu vai lá e mostra que mesmo com o seguro-desemprego, você vai ter mais dinheiro na sua mão. Entendeu? E aí o que vai acontecer? Vai aparecer alguém e vai falar assim, e a aposentadoria? E a aposentadoria, André, seu empresário nazista? E a aposentadoria que você não está falando? Você está omitindo a aposentadoria, não está? E aí nós vamos lá para aquele cálculo que eu já fiz várias e várias e várias vezes aqui na live, né? Onde a gente pegou, a gente pegou aqui a aposentadoria, eu peguei então sobre 2 mil reais, sobre 2 mil reais, você tem que pagar 11% de INSS, que dá 220 reais por mês. Se a gente colocar uma taxa anual de inflação de 5%, eu estou sendo extremamente conservador aqui. Eu estou sendo 100% conservador nesse cálculo, tá? Porque essa taxa de inflação real deveria ser muito mais, tá? Mas vocês podem usar a calculadora do Banco Central, vocês podem usar essa calculadora aqui do DuluMobiles.com, vocês podem usar um monte de coisa para fazer esse cálculo, tá? Mas vamos lá. Vamos fazer aqui um cálculo extremamente conservador, extremamente baixo. Então, você ganhando 2 mil reais por mês, você aqui, você pegou os 2 mil reais por mês, tá? Você pegou aqui, você pegou os 2 mil reais, você botou 11% aqui no seu INSS, tá? Aí eu botei 35 anos trabalhados, você investiu aqui 92 mil, aí tem o valor total, tem o valor de juros, blá blá blá. Tem esse número gigante aqui, né? Então, o que que acontece? Você, teoricamente, claro que com o passar do tempo, com o passar do tempo vai ter o reajuste salarial, vai ter o reajuste da inflação, mas eu acho que serve como um exemplo, tá? Então, o que acontece? O governo pega, todo o dinheiro que tu, como a aposentadoria hoje via INSS é um esquema de pirâmide, né? Que as pessoas que estão entrando estão pagando para quem está saindo. O que acontece? Eles pegam os 243 mil reais que tu pagou a tua vida inteira, né? 243.861. Cara, vamos pensar aqui, assim, isso aqui você vai ganhar 2 mil reais por mês, teoricamente, de aposentadoria, tá? Muito teoricamente, porque na verdade vai ser um salário mínimo. Mas vamos pegar aqui que tu pega 243 mil reais e você investe em qualquer merda aí, cara. Em qualquer biqueira de crack, em qualquer investimento merda aí. Você vai ganhar 1% ao mês, tá? Você vai ganhar 2.400 por mês. Mas o governo te paga um salário mínimo, tá? Mas tudo bem, isso aqui é relativo. Vai ter pessoas que vão falar que não, que é diferente. Mas o que eu quero falar não é isso. É esse valor que você vai... O quanto você vai ganhar de aposentadoria aqui, contribuindo com 220 reais por mês para o INSS, para mim isso é irrelevante. Para mim isso é irrelevante. Para mim isso é irrelevante. Sabe por quê? Porque a pior parte da aposentadoria não é a porcaria do teu salário. Não é a porcaria do teu salário. O pior da aposentadoria é que, quando tu morre, o que acontece com esse dinheiro? Quando você morre, o que acontece com os 243.861 reais com 85 centavos? Quando você morre, o que acontece com esse dinheiro? Ele some. Vocês estão entendendo por que o SUS, o intuito do SUS é matar pobre? Vocês estão entendendo por que o intuito do SUS é matar pobre? Porque cada pobre que morre, cada pobre que morre, o governo... Tchim! Tchim! E não vem com esses papinhos, não vem falar aí que o SUS isso, que o SUS aquilo. Não, não, não. Não vem com esses papinhos. Vou banir todo mundo. Vou banir todo mundo que falar bem do SUS aqui. Sabe por quê? Se o SUS fosse bom, os políticos não estavam no Ciro Libanês. O que acontece aqui com o pobre? O que acontece com o pobre? O pobre vai lá no SUS, marca, marca, daqui seis meses a gente vê. Daqui seis meses a gente vê esse barulho que tá dando aí na tua cintura. Político. Político dá dois peidos molhados de madrugada. Alô, alô? É do Ciro Libanês? É do Albert Einstein? Não, acabei de dar dois peidos molhados aqui. Sim, foi dois peidos molhados. Borrei a cueca. Cara, uu, 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 uu. Bombeiro, polícia militar, vem guardinha, fecha a rua, com cone, apinta a rua ali rapidão, Helicóptero Helicóptero desce Leva o político de helicóptero Para o hospital Por que? Por dois peidinhos molhados Dois peidinhos molhados Na madruga E você vai para onde? Você vai para o SUS O Lula precisa dar uma cirurgia Na junta aqui 8 mil pessoas na fila Passou direto Está em primeiro lugar Então me desculpe irmão Eu sei o SUS pode resolver vários problemas O SUS pode resolver vários problemas Eu tive um parente meu Que felizmente fez tratamento de câncer no SUS Essa minha parente até fez aquelas cirurgias Depois de reconstrução da mama E tudo mais Tudo graças ao SUS Eu entendo Eu conheço o lado bom E o lado ruim do SUS Mas vocês não acham que é um pouco De desgracerice desses políticos Que eles tudo tem plano de saúde E eu já fiz um vídeo aqui Falando que quanto que custa Um plano de saúde de um deputado Eu fiz um vídeo aqui no canal E o pessoal deve estar puto comigo Que o plano de saúde de um deputado Por deputado Custa 21 mil reais por mês O plano Você não escutou errado Os seus ouvidos Eles não Não falhou o áudio O plano de saúde de um deputado Custa 21 mil reais por mês Por mês Eu fiz vídeo aqui no canal Mostrei os números Peguei os números no portal da transparência Que tem todos os números lá Peguei tudo Número de deputado Peguei tudo bonitinho Mostrei Destrinchei pra vocês Tá aqui 21 mil reais pro político 60 reais Você custa pro SUS 60 reais por mês Você pode gastar por mês no SUS 60 reais 60 reais Você gasta no SUS por mês E o político E o deputado Custa quanto? 21 barão Então tu não vem me dizer O SUS Tem um lado bom do SUS É claro que tem um lado bom do SUS Assim como tem um lado extremamente merda do SUS Quando eu falo aqui Que o SUS é uma máquina de matar pobre É pra usar a estratégia de chocar vocês aí de casa Porque às vezes as pessoas precisam de um chacoalhão Às vezes a pessoa não acorda Se tu ficar aqui conversando Fala assim Olha a ineficiência do SUS Ela bate aqui Porque não sei o que Se tu ficar falando rebuscadinho E com pronomezinho bonitinho A pessoa não aprende Pó Chega aqui na cotovelada Tem que chegar e dar um xingão Tem que chegar e dar um grito Tem que chegar e falar um palavrão Eu sei Eu tenho que falar cada vez menos palavrões aqui no canal Eu tô me cuidando sobre isso Mas volta e meia O cara tem que falar um palavrão Porque se isso aqui não é um palavrão Se isso aqui não é um esquema de pirâmide E não é um esquema onde Desculpa Mas o Estado hoje se beneficia da morte dos pobres Se você tá ali trabalhando Se você tem entre 18 e 50 e poucos anos 60 anos Você tem algum valor pro Estado Por quê? Porque você está trabalhando pra pagar imposto Pra não sei o que lá Mas no momento que tu se aposentou Irmão Que... E agora Vamos dar outro exemplo Vamos dar outro exemplo aqui Vamos dar outro exemplo Amor de Jesus Olha só Pensa o seguinte Isso aqui foi o que tu contribuiu E entregou pro SUS Entregou pro INSS E quando você morre O dinheiro some Agora pensa o seguinte Se você não tivesse a carteira de trabalho Se você não fosse um bovino gadoso Que foi catequizado desde criancinha Pra ter orgulho de andar com a tua carteira de trabalho na mão E tu morresse E tivesse 243 mil na tua conta Se tu tivesse Porque quando... Às vezes eu falo assim Pô, tu tem que fazer uma previdência privada Muita gente fala Pô, isso é difícil, André Cara, uma previdência privada Pode ser uma LCI Uma CDI CDB Comprar Bitcoin Não sei Fazer algum investimento em algum outro lugar Tem muita gente que... O plano de aposentadoria de muitas pessoas É fazer um financiamento Comprar um apartamento E deixar aquele apartamento de alugado Depois os filhos vão embora O cara mora numa kitnet, irmão Aluga aquele apartamento Deixa alugado aquele apartamento Vem uma renda Entendeu? Então tipo, não é investir num outro... Ao invés de investir num esquema de pirâmide do governo Eu vou investir num esquema de pirâmide privado Não Pega esse dinheiro E você guarda esse dinheiro em algum outro lugar Vai guardando e investindo em outro lugar E aí cabe a você decidir isso Cabe a você decidir isso Se o melhor vai ser comprar um apartamento Comprar um terreno Comprar uma criptomoeda Comprar dólar Comprar ouro Não sei, irmão Você que decide isso Só que o que eu tô falando É que é injusto No momento que Nós temos um Estado Onde ele vai se beneficiar Da sua morte A sua morte É benefício para o Estado Então você acha que O SUS Ele vai ser super eficiente Ou não? É só vocês pararem pra pensar Não é nem uma questão Que eu não tô acusando ninguém Tô falando Tô falando Vai ser eficiente ou não? E qual vai ser a eficiência? Qual vai ser a meta? Hã? Diz pra mim É, né? Tão parando pra pensar A maquininha tá fazendo barulho ali dentro? Tá doendo? Tá fazendo barulho a maquininha? Tem que fazer barulho a maquininha Porque se eu morrer hoje E deixar o dinheiro que eu juntei Durante a minha vida Ali na minha Se eu não fosse estuprado Pelo Estado Todos os meses E eu fosse obrigado A dar dinheiro pro Estado E se o Estado falasse assim Não, você que se vira, irmão Você Tu quiser Quer investir Eu sou a favor do INSS existir Só que não ser obrigatório Você quer investir Num esquema de pirâmide do governo Você investe Num esquema de pirâmide do governo Você quer investir Numa previdência privada De uma outra empresa Num outro esquema de pirâmide De uma outra empresa Show de bola Você quer comprar ouro Você quer comprar dólar Você quer comprar qualquer outra coisa Você quer pegar esse dinheiro pra você E beber escola latão, cara Faz o que você quiser Mas isso aqui Não existe outra explicação O INSS É um esquema de pirâmide E aí tu escuta aquelas pessoas Aqui tu escuta aquelas mesmas pessoas Falando assim Não, mas os benefícios da CLT Daí tu destrincha os números Tu fala, não A CLT É o maior crime Contra o trabalhador brasileiro Não, André E as férias Daí tu mostra que o cara Ganha mais dinheiro mesmo Tendo, não tendo férias Ou tirando das férias dele Ficando um mês sem trabalhar E o cara fala Não, mas e a E o E o Seguro-desemprego Daí tu mostra Tu mostra com números Que o seguro-desemprego Também é uma É o dinheiro roubar de você Aí não, mas e Mas então E a aposentadoria Qual vai ser a próxima desculpa agora? Qual vai ser a próxima desculpa? Qual vai ser a próxima desculpa Que o Bovino Gadoza Vinha aqui no meu canal E fala assim Não, mas Eu sei, André Não, mas tudo bem Sem férias Sem seguro-desemprego E sem aposentadoria Mas veja bem Nós temos aqui todo Porra, irmão Aí você tá Eu quero que você me comprove Que eu estou errado Com matemática Ninguém tá falando aqui Pra te botar O pau do Bolsonaro na boca Ou o pau do Lula na boca Tá? Não tô falando E esse esquema de pirâmide É antes do Bolsonaro É antes do Lula Esse esquema de pirâmide É muito antes De toda essa gente aí Que vocês conhecem Vem lá de trás Eu quero que você venha aqui E você comprove Que eu estou errado Usando a matemática Aí nós estamos tranquilos E eu vou fazer um vídeo Que lendo a tua matemática Vendo o teu lado da situação Eu vou falar Olha só, cara Eu não tinha pensado nisso Porque assim como eu fiz antes O vídeo e não tinha pensado Sobre o seguro-desemprego Entendeu? Eu quero que você use a matemática Só que matemática É que dói a cabeça As vezes a gente tá calculando As paradas ali Dói a cabeça Entendeu? É só isso que eu quero Que vocês espalhem É só isso que eu quero Que vocês entendam Entendeu? E eu acho que nós vamos Ficar todos felizes E vocês vão ficar mais felizes Agora ainda Quer ver? Curta só Por favor Me ajuda